Então como eu estava dizendo, o Arquimedes humilhou essas cabeças de bagre usando um pouco de corda e roldana. Ele simplesmente percebeu que usando da maneira adequada uma roldana, você poderia a cada roldana utilizada duplicar a força que você tem. De uma maneira absolutamente simples. Então vamos entender o funcionamento de uma roldana. Primeiro uma roldana que não é milagrosa, mas pode ajudar bastante, uma roldana fixa. Se eu pego uma roldana e amarro ela no teto, ela pode me ajudar pelo fato de agora eu não precisar mais puxar o corpo para cima. Contra a gravidade, eu posso puxar o corpo para baixo a favor da gravidade, aí eu me penduro na corda. Com cordas que é mais fácil erguer esse corpo usando uma roldana desta maneira do que subir lá em cima e puxar desta maneira? Certo? É né, porque tu pode te segurar, te pendura, te segura de novo, te pendura. Tu usa a própria gravidade para te ajudar. Então só de começar a usar uma roldana já dá uma diferença muito interessante. Só porque fica mais confortável fazer a força. Não é que tu vá fazer menos força. Que legal, é verdade, a gente só não tinha desenhado ainda. Parabéns pela lembrança, muito bom. Então nesse corpo aqui, por exemplo, se eu tenho 20 quilos para levantar, como na corda, se a corda está parada, tu concorda que a força atuando na corda tem que ser a mesma dos dois lados? Se a corda está parada, o resultado é zero. Então se tem 200 N puxando a corda para a direita, peso é M vezes G, tem que ter 200 N empurrando a corda do outro lado. Então tu não fez menos força, tu fez os mesmos 200 N, só que usasse a gravidade. E isso já pode revolucionar o tipo de construção que as pessoas podem fazer. Show de bola. Massa, a Arquimedes pensou. Peraí, peraí, peraí. E a força que está atuando para cima na roldana para ela não cair? 200 mais 200? Caramba, o teto tem que fazer para cima nessa roldana? 400 N, cara. Concordas comigo? Tem 200 e 200 para baixo, o teto tem que fazer 400 N. Arquimedes percebeu que se ele amarrasse a roldana no corpo e puxasse a corda, a roldana aplicaria o dobro de força que ele fez na corda. Então o Arquimedes foi um dos caras que transformou uma roldana fixa em uma roldana móvel. Vamos analisar uma roldana móvel agora. Imagina que eu pego o teto, amarro uma ponta da corda no teto, passo a roldana pela corda e coloco essa roldana numa caixa. Se a caixa tem 20 kg, qual é o peso da caixa? 200 N. Diagrama de corpo livre na roldana, a grande ferramenta da atual matéria. A corda está passando pela roldana. A força que atua para baixo é 200 N, o peso da caixa. Porém, nós sabemos que a força que atua de um lado da corda tem que ser igual à força que atua do outro lado da corda. Parabéns, é bem isso mesmo, show de bola. Tudo bem para vocês que tem que ser a mesma força? Se fosse mais forte do outro lado, a corda correria para aquele lado. Se fosse mais forte do outro, ela correria para o outro. Se está parado, a força é igual. E, já que tem três forças atuando na roldana, as duas forças para cima tem que ser igual à força para baixo. 2F igual a 200, F igual a 200 sobre 2, F igual a 100 N. Uma mágica. Com 100 N de força, eu consigo levantar um corpo de 200 N de peso. Ah, professor, mas o Arquimedes era um só e era um navio de madeira, mas ele usou várias roldanas móveis. Como cada roldana móvel dobra a força que tu é capaz de fazer, com duas, quatro, com três, oito. Porque é dois vezes dois, vezes dois, ela dobra a força. Então, com dez, mil e vinte e quatro. Com dez roldanas móveis, bem amarradas na árvore, puxando uma única corda, Arquimedes pôde fazer a força de mais de mil homens. Usando o cérebro. É a única ferramenta que tu tem que exercitar atualmente. É a salvação da tua vida. Ou teu cérebro fica bombado, ou a tua vida adulta vai ser sofrida e dolorosa, com muito trabalho e pouca remuneração. Mais uma prova, trezentos anos antes de Cristo. Desde lá, o cérebro é que manda na jogada. Beleza? Então, vamos aprender a usar. Eu me sinto idiota quando eu lembro disso, cara. Com o Arquimedes, trezentos anos antes de Cristo, já tinha todo esse domínio, né? E eu fui aprender isso agora em dois mil e doze, sei lá. Quanto tempo eu demorei pra aprender isso? Bom, olha só. Acabei de te mostrar uma coisa bem simples, galera. Uma roldana fixa, quando ela está amarrada no teto, de maneira que ela só pode rodar sem se deslocar pra cima e pra baixo, ela não muda a força com que se aplica no corpo. Ela muda a direção da força. O que era pra cima, pode ser pra baixo, o que pode ser muito útil. Mas a grande sacada é quando a gente usa uma roldana móvel, porque cada roldana móvel usada no sistema faz o que com a força? Dobra. Dobra. Mas tu acha que a natureza não vai te cobrar? A natureza vai cobrar o preço, né? Porque senão não existiriam usinas geradoras de eletricidade, não existiriam hidrelétricas ou termelétricas, existiriam usinas de roldanas pra gerar força, né? Então cuidado, não está se gerando energia nenhuma, na verdade, tá, gente? Qual é a grande sacada? Se eu quero erguer, primeiro, se eu puxo aqui um metro de corda, quanto sobe essa caixa? Se eu puxo essa corda aqui um metro pra baixo, quanto que essa caixa sobe? Um metro porque é uma corda só, se eu tirei um metro daqui, vai ter que sair um metro daqui pra vir pra cá e esse cara vai ter que subir um metro. Tudo bem pra vocês? Porém, se eu puxo aqui um metro, quanto sobe essa caixa? Pensa um pouquinho, tenta pensar o que está acontecendo. Se eu puxar essa corda um metro pra cima, quanto que essa caixa sobe? Meio metro ela sobe. Que loucura, né, cara? O cérebro tão capaz. Porra, e às vezes uma coisa tão boba deixa o cérebro travado, né? Ô amigo, eu tenho corda dos dois lados? Quando eu puxo um metro a corda pra cima, certo? Tem que sair meio metro de cada lado. Concordas comigo? Certo? Então, como sai meio metro de cada lado, do um metro que eu puxei, o corpo só sobe meio metro. Ou seja, tu faz menos força, mas puxa, mais corda. Só isso. Certo? E o bacana é que a gente viu isso na prática acontecendo, né? O cara que tinha mais roldana era bem mais fácil puxar. Isso é que lá tem os atritos da corda com a roldana, estava tudo meio enferrujado, né? Infelizmente eles não cuidavam direito, até as bicicletas já estavam estragadas, nem todos os brinquedos estavam funcionando, né? Então aquilo já atrapalhava bastante. Mas é isso mesmo, galera. Roldana móvel. Beleza? Tu puxa um metro de corda, a corda, ó, vai sair um metro bonitinho. Esse cara tá amarrado diretamente na corda. A corda sobe um metro, ele vem um metro. Quando eu puxo um metro de corda, a corda subiu um metro. Mas como saiu meio metro de cada lado, a roldana que rodou em cima da corda só sobe meio. É por isso que tu faz menos força. Porque tu faz menos força durante mais tempo. Durante uma distância maior. É isso. Então tu paga o preço. Arquimedes, ao usar dez roldanas, tinha a força de mil e vinte e quatro homens. Porém, a cada mil e vinte e quatro metros de corda puxada, ele só deslocava o navio um metro. Ele teve que andar quilômetros com a cordinha, arrastando a cordinha para poder conseguir puxar a nave, a embarcação, durante poucos metros. Beleza? Interessante isso, certo? Galerinha, vou mostrar um exemplo mais parecido com aquele que tu vai enfrentar na prova para te desafiar. Então, te expliquei roldana fixa e móvel, te dei a ideia por trás da brincadeira e vou te fazer um desafio, então. Bem simples, na verdade. Olha só que beleza. É um desafio, hein? Cada um faz para si, depois eu corrijo para a gente ver o que está pegando. Ó, só quero ver. Para deixar em equilíbrio, qual é a força? É a primeira pergunta, não é para falar alta, é para tu raciocinar e responder. Qual é a força para manter em equilíbrio o sistema? Considere a instalação da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber, se eu quero erguer 8 metros a caixa, quantos metros de corda eu devo puxar? Essas são as duas perguntas. Vou te dar dois minutinhos para pensar. Tá beleza? Te expliquei a teoria. Aí te dou um exercício bobinho. Vamos ver se tu consegue ligar uma coisa na outra. Podes fazer do jeito que tu quiser. Ou fazendo diagrama de corpo livre, que seria mais complexo. Ou apenas usando as dicas que eu dei. Vai rentar de cabeça. Pensa um pouquinho e responde. Vou te dar alguns minutinhos. Vamos que vamos!